Este acidente ocorreu nesta terça-feira no bairro Alvorada, em Francisco Beltrão. A colisão envolveu este Peugeot que trafegava pela rua Florianópolis e no momento que foi fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua São Paulo, uma motocicleta que vinha na mesma direção acabou colidindo na lateral esquerda do carro. O motociclista sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para atendimento médico hospitalar.